A Xuxa, que eu adoro. Como vai ser esse ano da Xuxa? Eu fiz a numerologia, vou fazer, tá? Ela será regida pelo 18, que indica o número 18. Essa numerologia que eu faço, ela é a carmática, é bem legal. Um ciclo de desapego, limpeza e encerramento. Tanto que ela não quer ir pra TV mais, você viu? O ano indica que será um ano dual, pois por um lado está chamando uma postura mais digna, mas ela vai ter medos. Sobretudo aquilo que nós alimentamos no longo da vida. Ela não vai mais ouvir opiniões de ninguém e vai fazer com coragem o que ela quiser. Ela não vai, ela vai seguir a intuição dela esse ano e muita coisa ela vai, ó, encerrar. Bom, então, Xuxa, um beijo pra você. Eu adoro a Xuxa, ela me ajudou muito. Eu acho que ninguém sabe disso. Quando eu estava grávida do Lucas, eu estava passando um perrengue forte e eu não tinha onde ficar em Nova York. Ela me emprestou o apartamento dela, porque eu estava morando lá. E ela me emprestou e eu fiquei lá. Enquanto eu precisasse, ela falou assim, fica à vontade no meu apartamento. Foi muito querida. Isso aí não tem preço, não. Muito grata, obrigada. Ela lembra disso, eu sempre agradeço.